Tortuosas, estreitas e velhas vielas, antigos carvalhos, milho, amoras, campos de lavoura, a tradicional paisagem agrícola do Entredor e Minho. E, no entanto, encontramos-nos em plena cidade do Porto, na Viela dos Abraços de Ramalde. Afinal, as ruas, as estradas fazem parte da história das povoações e também da cidade do Porto. As antigas, como esta Viela dos Abraços, mas também estradas mais recentes, como a Circunvalução ou, ainda mais recentes, como a Via de Cintura Interna. É sobre ela que vos iremos falar, nos caminhos da história desta semana.